Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito Jesus, vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Peço à Virgem Maria, a nossa Mãe, que cuide dos mais desimparados, que nunca deixe faltar um pão nosso de cada dia. Obrigada, Mãe. Amém. Amém.